Isso, pronto. É melhor assim. Gravando. Bom dia! Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí à aula de hoje de história. Turma, na aula passada, eu deixei para vocês uma pergunta, deixei uma questão. Vocês lembram qual era? Vocês estão lembrados? Turma, povo, vocês estão aí? Vocês lembram da pergunta? Não. Não, professor, não lembro. Professor, ontem eu nem lembrei que era dia das mães, professor. Minha mãe ficou pé da vida comigo, professor. Você acha que eu vou lembrar o que o senhor falou na aula passada, professor? Pelo amor de Deus! Tá bom, seguinte, nós estamos... Eu mostrei para vocês na aula passada, contextualizei para você sobre a quebra da bolsa de Nova York, certo? Quando os Estados Unidos quebrou, né? E aí na aula passada eu mostrei todo o contexto, os antecedentes, tudo que estava acontecendo, até que chegamos no nosso ápice, chegamos no auge, que é o seguinte, como que a empresa enriquece? Aí eu fiz esse esquema semana passada para vocês. Você deu print na tela ou você copiou no seu caderno. Você já tem acesso a isso aqui, né? Espero que sim. Ótimo. Maravilha. A pergunta que eu deixei... Nossa, meu cabeção não está deixando vocês ver, né? Agora sim! A pergunta que eu deixei foi a seguinte, né? Ora, se os Estados Unidos, ele vai entrar em crise, né? Onde está o... se eu quiser quebrar os Estados Unidos? Ah, eu quero... Eita! Alguém aí está com o celular... Chegou mensagem no celular de alguém. Se os Estados Unidos... Se você... Vamos lá! Se você quer quebrar os Estados Unidos, né? Onde que você mexe? Para ter um impacto assim geral. Onde está o coração desse funcionamento, desse esqueminha, desse sistema? Onde que está? O dinheiro? O dinheiro? Sim, o dinheiro. Só que o dinheiro, ele não se planta em árvore. Da onde que vem a principal quantidade de dinheiro? As empresas? Não. O que sustenta esse sistema? A Europa? Muito bem, a Europa. Se a Europa faz isso aqui, ó... Se ela para de comprar produtos dos Estados Unidos, o que acontece? Porque lembra que eu falei pra vocês que a Europa é a principal compradora? Acho que até fiz uns asterísticos assim, uns negocinhos aqui, se não me engano, na aula passada, tá? Ela é a principal compradora. O mercado interno, ele tem pouca influência no lucro das empresas. Porque assim, é o mercado interno dos Estados Unidos contra a Europa inteira. Contra um continente inteiro. E não é qualquer continente. É a Europa. Certo? Portanto, se eu faço isso aqui com a Europa, se a Europa para de comprar os produtos, para de vir dinheiro pra empresa... Professor... Oi? Oi? A Elisa tá pedindo pra entrar. Ah tá, beleza. Permitir aqui, tá? Também, né? Chegou atrasado! Vamos lá. Então, o que acontece? Se a Europa para de comprar, porque ela é a principal compradora, o dinheiro que vem pra cá, bem, primeiro, os produtos. Vai diminuir a quantidade de venda. O que acontece com as ações? Elas vão cair. Elas vão desvalorizar. Porque a empresa não tá gerando tanto lucro como antes. Porque a Europa parou de comprar. Então, o que deveria acontecer com as ações? As ações, elas vão cair, né? Essas pessoas que dependem desse dinheiro das ações vão receber menos dinheiro. E talvez parem de pagar o banco. A empresa também, ela não consegue pagar os empréstimos que ela pediu pro banco. Perceba. Olha o efeito que tem pra todos. Para as pessoas, para o banco e pras pessoas que têm conta nesse banco. Porque quando você pega o seu salário e deposita no banco... Ora, o seu pai e sua mãe têm lá a conta no banco, não tem? Tem. Aí eles têm um aplicativo lá. Eles têm um aplicativo lá que diz o seguinte, ó, quanto é o dinheiro lá que você tem? É, sei lá, mil reais. Maravilha. Tá lá mil reais. Mas não tá em papel. Tá lá no celular, dizendo que você tem mil reais. Então, você pode sacar. Só que, na verdade, esses mil reais, o que o banco tá fazendo? Ele tá investindo em outras coisas pra ele conseguir ter mais dinheiro. Por exemplo, empréstimo. Quando ele empresta dinheiro, ele cobra juros. Certo? Quando seu pai, sua mãe, ou você, sei lá, deposita dinheiro no banco, o banco pega esse dinheiro e empresta pra outras pessoas. Pra ele ganhar mais dinheiro. Certo? Beleza? Essa informação é muito importante. Tá? Que eu tô dando pra você. O que o banco tem que fazer? Ele tem que garantir que quando você quiser sacar o seu salário, tenha dinheiro lá. Esse é o acordo. Beleza? E é isso que vai acontecer. A Europa, não que ela vai parar de comprar de uma vez, mas ela vai começar a diminuir essas compras. Por quê? Porque com o passar dos anos, a Europa vai voltar a ter sua indústria. A Europa vai voltar a ter sua agricultura. A Europa vai voltar a ter uma vida normal, depois de uma guerra. E o que acontece nos Estados Unidos? O que os Estados Unidos não fez e deveria ter feito? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Por que que vai quebrar? Tudo bem? Bora lá, então. Opa. Ah, meu Deus. Isso. Já volto pra cá, pra lousa. Vamos lá. Vamos ver os slides. Ah, meu Deus. Quase morri. Bora. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Maravilha. Vai. Isso. Vocês estão vendo aqui? Estão, né? Sim. 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 Maravilha. Ótimo. Quebra da bolsa. O que acontece é, a partir de 1925, a Europa começa a se reconstruir. A Europa volta a ter as suas empresas, a Europa volta a ter as suas fábricas. O que que as empresas estadunidenses deveriam fazer? A Heloisa ainda não conseguiu entrar. Acho que ela já entrou, né? Já autorizei a entrada da Helo. Tá aí, né? Onde vai estar as aulas gravadas? No Coma. Isso, no site. Lá no Coma, lá a gente coloca pra vocês toda a imagem aqui que aparece na sua tela, tudo bem? Então, vamos lá. O Nicolas pediu pra aceitar ele. Já aceitei, Victor. Tá? Bem. De nada. Bem, a Europa, então, ela começa a se reconstruir. Alguém tá com o som aberto. Alguém tá com o som aberto. Não tá mais. Obrigado. A Europa, ela começa a se reconstruir. E as empresas, o que deveria acontecer? As empresas deveriam diminuir a produção. Naturalmente, a Europa tá comprando menos. Só que, e a consequência, as ações da Bolsa, elas vão desvalorizar. As pessoas, elas vão começar a querer vender pedaços da empresa que elas adquiriram antes. Deixa eu, acho que eu vou colocar... Cadê a câmera? Deixa eu colocar a câmera no meu rosto. No meu MyFace. Deixa eu ver. Ótimo. Nossa, o pessoal chegando muito atrasado, hein? O pessoal vai tá perdido nessa aula hoje. Alguns, né? Minoria. Enfim. Bem. Então, as consequências. Você tem as ações na Bolsa de Valores, elas vão cair. A empresa, ela vai ficar desvalorizada. Por quê? Porque todo mundo que tem parte dessa empresa, tá vendo o quê? Hum, a Europa, ela tá se reconstruindo. Então, a empresa, eu vi que a empresa, ela diminui a produção dela. Então, ela não vai lucrar como antes. Então, eu vou querer vender essa ação. Eu vou querer vender essa parte da empresa porque ela não tá me dando lucro como antes. Ou até pode acontecer da empresa começar a dar prejuízo. A empresa, ela começa a dar prejuízo e você também tem esse prejuízo. Você começa a perder dinheiro. É isso que ia acontecer naturalmente. Só que a euforia é muito grande nos Estados Unidos. As empresas, elas começam a ignorar esse crescimento. As empresas, elas não querem perder esse investimento. Eles não querem que o banco cobre as suas dívidas. Eles não querem que as pessoas deixem de comprar as suas ações. A empresa, ela quer continuar estando no auge. Só que, como eu falei pra vocês, a Europa começou a se reconstruir. O que a empresa, ela tinha que fazer? Aceita. Aceita que você vai lucrar menos. Aceita que os números que você tinha antes não vão permanecer. Mas não é isso que acontece. As empresas, elas falsificam as suas informações. Eu chamo o seguinte, elas falsificam os balancetes, o balanço da empresa. As empresas, elas lançam nos jornais, por exemplo. Você tinha antes o quanto que a empresa vendia, o quanto que ela lucrava. As empresas, elas começaram a falsificar esses balancetes, o seu balanço. Em vez de dizer que ela estava lucrando menos, ou ela dizia que estava lucrando a mesma coisa ou lucrando mais. Por que que as empresas, elas começaram a fazer? Não, tudo bem, nesse mês, ou nesse conjunto de meses, beleza. A Europa comprou menos, mas ela vai continuar comprando, ela vai comprar bastante. Mas não é isso que acontece. Cada vez mais, a Europa, ela compra menos. Porque a Europa está se reerguendo. Olha o quanto que as empresas, olha o quanto que a economia dos Estados Unidos era dependente da Europa. Ora, as empresas falsificam as suas informações. E aí, na bolsa de valores, a gente vai ter uma coisa chamada especulação. Vai começar a ser jogada informações para as pessoas, de que a empresa lá, que ela vai continuar, ela vai crescer. Se ela der uma caída, talvez, ela vai continuar crescendo. Então, há especulação. Então, as pessoas começam a comprar. Mesmo a empresa não dando tão bem. Isso não é especulação. Eu estou especulando. Ah, talvez ela cresça. O que acontece aqui no caso? O que acontece no caso aqui de alguma dessas empresas? Ora, a empresa, ela não está lucrando como antes. Mas ela falsifica isso. As informações dela. E falsificando essas informações, qual a especulação das pessoas? O que as pessoas pensam? Pô, essa empresa continua lucrando. Então, eu vou continuar comprando ações. Porque ela vai me dar dinheiro. Olha o problema. A pessoa, ela está começando a comprar parte de uma empresa achando que ela está bem, mas ela não está bem. Achando que ela está dando lucro, mas ela não está dando lucro. As empresas, elas tinham uma reserva de dinheiro. Então, mesmo ela não lucrando como estava antes, ela dava o dinheiro lá para o acionista, para o cara que é sócio da empresa. Ela até dava. Ela conseguia dar uma maquiada. Só que chegou uma hora que ficou impossível suportar isso. E não foi só uma empresa que fez isso. Várias empresas começaram a fazer isso. E ninguém viu, professor? Não. Não havia fiscalização. Como faltou essa fiscalização em 2008. Na grande crise que teve nos Estados Unidos novamente lá. Faltou uma fiscalização. O que aconteceu no dia 29 de outubro de 1929? Você tem a quebra da bolsa. E aí, é um efeito dominó. O que acontece? Quando o banco, voltando lá para o esqueminha que você tem aí, quando o banco fez o empréstimo que fez para a empresa, não foi um empréstimo de mil reais, ou vai, mil dólares, 10 mil dólares. Foram milhões de dólares. O banco, o que ele estava esperando? Ter o retorno desse dinheiro. Só que o banco, quando a empresa chegou para o banco e falou, então, fali. Mas, espera aí, mas essas informações aqui, você não estava lucrando? Não. Falsifiquei as informações. Chegou uma hora que a empresa não tinha mais reservas. E aí, uma empresa quebrou. Consequência, quando uma empresa quebra, você tem desempregados. Pessoas que não têm salário. E naquela época, você não tinha seguro. E naquela época, você não tinha seguro de emprego. Consequência, com pessoas desempregadas, ela não vai comprar produtos de outras empresas, porque ela não tem salário. Então, outras empresas também quebram. E o banco começa a se ver com complicações. Porque ele colocou dinheiro em várias empresas, esperando esse retorno. Chegou uma hora, turma, que o banco, a pessoa ia sacar o salário dela no banco. Por exemplo, eu, pessoa comum. Ia lá tirar dinheiro do banco. O banco não tinha mais dinheiro. O banco quebrou também. E se o banco quebra, imagine as milhares ou milhões de famílias que tinham dinheiro naquele banco. E elas não têm mais esse dinheiro. Logo, elas não têm como consumir. Logo, outras empresas também vão falir. Porque não vai ter ninguém com condições para comprar. A Europa se reerguendo. E o pouco mercado interno que existia nos Estados Unidos começa a ficar desempregado. Começa a não ter dinheiro para comprar produto. Olha lá quantas empresas quebraram. Primeiro, 14 milhões de desempregados. 14 milhões de pessoas que não têm mais como consumir. 4 mil bancos foram à falência. 4 mil bancos. Milhões de pessoas que tinham seu dinheiro guardado lá. Não tem mais. Evaporou. Não existe. A pessoa que tinha aquela ação daquela empresa que estava super bem, na verdade, aquela empresa não vale nada. Ele não vai conseguir pagar a prestação do carro, a prestação da casa. Pessoas... Não à toa que nesse dia, muitas pessoas cometeram suicídio. Pessoas se jogavam dos grandes prédios de All Street. Foi um período devastador. Para o mundo, né? Mas principalmente nos Estados Unidos. Muitas pessoas tiraram suas vidas. E 700 indústrias falem. 700 indústrias vão para o brejo. Beleza, turma? O que aconteceu aqui? Por que começou esse efeito dominó? Aham. Sim. Bem, o esqueminha é aquele lá. Você tira a Europa, não vai mais dinheiro. Enfim. O problema foi o quê? O problema foi a falsificação dessas... das informações da empresa. As empresas começaram a falsificar essas informações. Porque aí o que aconteceria? Naturalmente, as pessoas iam começar a achar outras alternativas, porque o principal comprador não estava comprando mais que era a Europa. Mas não foi isso que fez. Continuou... Permaneceu a dependência em relação à Europa. Os Estados Unidos acharam não, a Europa vai continuar comprando da mesma forma que antes. Relaxa. Esse é um problema, gente, quando você não tem um mercado interno, uma população com muito dinheiro. Porque você depende do exterior. Aí complica, né? Quando você tem esse... Um país... Um exemplo que o Brasil está vivendo. A quantidade de desempregados no Brasil é gigantesca. E isso é péssimo. São menos pessoas comprando. Então, é menos emprego sendo gerado. Eu vou mostrar depois o esqueminha para vocês como os Estados Unidos saiu dessa crise. E aí vai ficar mais claro para você perceber como é fundamental ter pessoas empregadas. Ter pessoas... Você ter um baixíssimo desemprego. como é importante não só para a vida pessoal da pessoa, mas para todos nós. Para toda a nossa vida. Tudo bem? Nossa... É meio clichê isso, né? Mas todos nós estamos interligados. Isso não é zoeira. Interligados economicamente e também em relação à espécie. Somos a mesma espécie. Viemos de um mesmo ancestral. Tá? Bem... Antes de eu mostrar a solução para vocês, quais vão ser as consequências dessa quebra da Bolsa de Nova Iorque no fim desse colapso da economia estadunidense. O que acontece em relação à Europa? Ela sofre novamente um duro golpe. A Europa não tem paz. A Europa passou por um período de guerras, por um período de confrontos. A Primeira Guerra Mundial foi desastrosa. Quando o país começa a se reerguer... O país não, desculpa. Quando o continente começa a se reerguer, crise de 29. A Europa diminuiu a compra dos produtos dos Estados Unidos. Não que ela já estava totalmente dependente, não precisando mais dos produtos estadunidenses. Quando os Estados Unidos quebrou, a economia europeia também quebrou. Junto. Os bancos que faziam empréstimos para as empresas ou para as pessoas na Europa também faliram. Tiveram esse problema também. Foi devastador. A Europa novamente entra em um período de crise. Em um período sombrio. Consequentemente, você tem um crescimento do Partido Comunista. De partidos que apoiam a União Soviética. Mas por que, professor? Se você voltar... Se você voltar... Eu volto aqui para vocês lá nos slides anteriores. Olha o bloco soviético. Você tem o bloqueio dos países capitalistas. Então, a União Soviética, ela não dependia do bloco capitalista. A União Soviética, ela sofreu essa exclusão. Essa barreira. Portanto, ela não sofreu com a crise de 1929. O que acontece? As pessoas começam a falar pô, na União Soviética eles estão bem. A economia soviética está bem. O socialismo está bem. Então, começa a crescer muito os países... na Europa partidos comunistas que defendem o modelo socialista, o modelo socialista de economia. Isso. Mostrando... A União Soviética... Está vendo? A União Soviética, a grande líder, a grande... o país que aderiu ao modelo socialista não sofreu com a crise de 1929. O capitalismo, ele tem suas falhas. cresce demais, então, esses partidos comunistas em toda a Europa. Na Itália, na Alemanha, na Espanha, toda a Europa. Porque a crise de 1929 foi uma crise do capitalismo. Ali foi um recado de que o capitalismo, ele precisava passar por reformulações se ele quisesse competir com outro modelo econômico. Qual vai ser a grande consequência e aí um dos grandes problemas do século XX nesse cenário de uma crise do capitalismo, um aumento dos partidos comunistas? Qual vai ser a reação? A pior que você pode imaginar. Senhoras e senhores, a crise de 1929 vai acabar parindo, vai acabar oferecendo o nascimento do nazismo e do fascismo. Ah, então, é totalmente graças à crise de 1929? Não. Existia já um movimento na Alemanha e na Itália, que é principalmente pós-guerra, pós-guerra, primeira guerra mundial. Bem, a Alemanha dá pra você entender muito bem, né? Ela foi humilhada, ela foi considerada a culpada da guerra. E aí, é nesse contexto pós-1929 que você tem o crescimento do partido nazista. o partido nazista, ele vence as eleições. Olha o que eu coloquei aí do lado. Partido nazista, partido fascista, as pessoas escolhem, elegeram. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas tomam essas decisões? É isso que nós vamos ver no próximo módulo, quando eu começar a falar do nazismo e do fascismo, os regimes totalitários. tudo bem? Beleza? E o Brasil? Bem, o Brasil, você vai ter uma crise, vai ter um impacto também no Brasil. Você tem a crise do café. Os Estados Unidos eram o principal comprador de café do Brasil. Ora, com isso, nós vamos ter a crise das oligarquias. A crise de 29 faz com que a república oligárquica brasileira, ela caia. E também nós vamos ver isso na apostila número 2, na sequência, a crise do sistema oligárquico, o fim das oligarquias, o domínio das oligarquias e o surgimento de uma figura famosa chamada Getúlio Vargas. De um presidente famoso chamado Getúlio Vargas. Beleza? Olha quanto que esse evento, a crise de 29, ela é fundamental. Olha como que ela é o start de grandes coisas, de grandes eventos no mundo do planeta. Tudo bem? Beleza? Bem, os Estados Unidos ficou na crise para sempre? Óbvio que não. Teve uma solução. Teve uma solução. O famoso New Deal. O novo acordo. Você tem o Roosevelt aqui na esquerda, o presidente da época e o Keynes, o economista, que vai dar a solução para o presidente. Falar, presidente, você tem que fazer isso. O que que é o famoso Keynesianismo, essa solução? O Keynesianismo, ele é, ele defende, a teoria do Keynes, que ele colocou no papel como New Deal, é o Estado intervir na economia. Deixar as empresas sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização, fez com que os Estados Unidos chegassem onde chegou. Na crise de 29. as empresas, elas falsificaram os seus números, os seus dados, porque ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder seu lucro. Mas isso acabou levando todo mundo, a galera toda para o brejo. O que que o Keynes defende? Que o Estado deve ser o gestor, que o Estado deve gerir a economia e fiscalizar as empresas. qual que foi a grande solução então do Keynes? Aí o esquema que eu vou fazer aqui na lousa para você. Que é o New Deal, o novo acordo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Maravilha, ótimo, tá? Tá aí, o que que é o New Deal? Qual que vai ser a solução? o Estado ele vai ser responsável, ele vai ter que obviamente ejetar dinheiro, colocar dinheiro. O que que o Estado faz? O Estado dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, ele vai começar a gerar emprego. Percebam, a crise de 29 é uma crise da Bolsa de Valores. Portanto, é uma crise das empresas, não do Estado. Vocês ultimamente tem visto, a Bolsa de Valores ela cresceu ou ela despencou. Ela não tem uma relação direta se o país ele vai ter crescimento ou não. Isso são as empresas que crescem. Bolsa de Valores é pra você ver qual que são a saúde das empresas, não a saúde do governo do Estado brasileiro. óbvio, se você tem empresas lucrando, que bom, obviamente que o Estado ele vai se dar bem com isso, mas não necessariamente em Bolsa de Valores em alta, então o país vai ter no final do ano um PIB maravilhoso. Não. Será que essa empresa está investindo no país? Ela precisa ter o seu lucro, ela precisa colocar no país, ela precisa gerar emprego. Não adianta uma empresa crescer e ela não gera emprego. o dinheiro não vai pro Estado brasileiro através dos impostos. Eu vou colocar aqui nesse esqueminha. Então perceba, a crise de 29 é a crise das empresas. O Estado, obviamente que ele sofre com isso, ele arrecada menos, mas ele tem uma reserva, ele pode colocar esse dinheiro em algum lugar pra gerar emprego. Pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos, o próprio governo começou a quebrar as suas estradas, fazer buraco nas ruas. nós, professor, mas pra que? Pra as pessoas terem emprego, pra eu contratar mão de obra. Porque, olha o que acontece, o Estado começou a quebrar as ruas, pra eu contratar a gente pra trabalhar. O que acontece? Quando o Estado vai gerar emprego, como a pessoa empregada, o que ela ganha no final do mês? Ela ganha um salário. Ela ganha um salário. o que que a pessoa faz com o seu salário? Ela consome. Ela vai comer, ela vai poder viajar, ela vai poder fazer qualquer coisa. Então, o salário, pessoas com salário vão gerar consumo. Com o aumento do consumo, se as pessoas estão consumindo cada vez mais, o que acontece com a produção? A produção aumenta. com consumo eu tenho um aumento da produção. Se eu tenho um aumento da produção, eu preciso de mais funcionários, emprego. Com mais funcionários eu tenho salário, com mais salário eu consumo, com mais consumo eu tenho produção, com maior produção é emprego. com emprego salário, salário consumo, não me resolve. E como que o Estado volta a ter dinheiro? O Estado volta a ter dinheiro de dois fatores, através do salário e através do consumo, que são os impostos. Impostos, impostos. o Estado volta a ter dinheiro e ele pode fazer novos investimentos que vão gerar emprego. Essa foi a solução. O Estado como motor da economia, o principal motor da economia, é o Estado injetar dinheiro. Turma, é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, por exemplo, contra o Corona. O se eu não me engano, o Trump, ele colocou na sua economia, na economia norte-americana, um trilhão, é isso aí, tri, três, um trilhão de dólares. O Estado dos Estados Unidos injetou na sua economia, no seu mercado interno, um trilhão de dólares. Tinham pessoas retirando cheques de mil dólares. Nossa, mas por que o governo fez isso? Ora, o governo fez isso para poder arrecadar, para as pessoas conseguirem sobreviver e elas consumindo, ao consumo, o que que gera? Imposto para o Estado. Esse dinheiro volta para o governo e aí as pessoas não passam fome. As pessoas não precisam ser mandadas embora do seu emprego. Quando você tem uma injeção desse dinheiro. certo? Beleza? Está claro, turma? Tudo bem? Podem perceber, em toda grande crise, em toda grande crise, o Estado acaba intervindo. Todo mundo pede a intervenção do Estado. Porque é ele que tem uma grande quantidade de dinheiro e ele tem condições também de imprimir dinheiro. É isso mesmo, imprimir dinheiro. Só que isso tem um problema. Mas aí não vou entrar aqui, não vou começar a falar de inflação. A gente vai falar de inflação, sobre essa questão de imprimir, não imprimir dinheiro, essas coisas, lá no final do ano, quando a gente falar do governo brasileiro, na época do FHC, plano real, você pode perguntar para seu avô, para sua avó, para seu pai, para sua mãe, seu tio, enfim, com quem você mora, sobre esse período, antes do plano real, que era inflação, o preço dos produtos aumentam tudo ao mesmo tempo, todos os produtos, todos, isso é péssimo, porque aí as pessoas têm menos dinheiro para poder comprar as coisas, o dinheiro não é tão valorizado, mas enfim, mais para frente eu trato sobre isso, daqui a alguns meses, lá no final do ano, tá bom? É isso, tá? Cris de 29, ela abre para nós o momento para a gente falar de nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial e a Era Vargas no Brasil, tá? Aqui, turma, no próximo slide tem um grande resumão que eu achei na internet, que eu achei bem legal, tá? Que ajuda você entender aí um super ultra mega esquema, tá? Você pode tirar um print aí da tela para você dar uma olhada, tá? Ele pode ser pode ser não, ele vai te ajudar, ele te dá uma ajuda para você conseguir entender, tá? O assunto. E, turma, na próxima aula, tá? Vou mudar de slide, tudo bem? Na próxima aula, vou pedir para você fazer essas atividades aí, tudo bem? Atividade 1 e 2, e o em casa esses exercícios, tudo bem? Faça no seu caderno, né? Não precisa copiar o enunciado. Ai, meu Deus, meu celular. Não precisa copiar o enunciado, tá? Você pode fazer de forma livre, né? E aí, na próxima aula, eu vou corrigir com vocês, vai ser uma aula de correção de exercícios. e é isso, gente, é isso, né? Alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo certo? Fechou? É isso? Mate papo. Professor, volta no slide rapidinho, volta. O Nicolas, ah, eu mando, beleza. Ah, voltei aqui, querido. Ah, meu Deus. Voltei aqui pra você. Pronto. Pronto, tá aí. Beleza? Beleza, turma? É isso. O que eu tinha pra falar pra vocês hoje, era isso, tá? Essa aula, presencialmente, é tão melhor, é tão legal. Era pra ter teatro hoje. Quer dizer, hoje não, na aula anterior ia ter teatro. É. O teatro, mó da hora. Enfim. É isso, turma. Beleza? Beleza. Qualquer coisa, sei lá, se alguém tiver uma dúvida, pode mandar aí no chat ou vir trocar uma ideia comigo, tá? Tô aí. Se tiver tudo ok, pode sair da sala, falou, até... É quinta ou sexta-feira que a gente tem aula, então até lá, tudo bem? É isso. Grande beijo, grande abraço, Sport TV é o canal campeão, tá? É isso, falou, beijo. beijo quem é de beijo, abraço quem é de abraço, muito bom dia pra você também, Leandro. É isso. Tô aqui só pra dúvidas, se alguém tiver. vixi, o pessoal já foi saindo. Tchau. É isso aí. Então tá. Falou, beijos. Tchau. Tchau. Tchau.